A polícia está à procura de três bandidos que assaltaram uma mercearia no bairro Belvedere, aqui em Divinópolis. Um suspeito de 21 anos foi preso logo após o crime. Você vai ver agora os detalhes na reportagem da Isabela Milano e do Bruno Ribeiro. Enquadra, hein, Rodrigo? Com a polícia militar, o dono da mercearia chegou a seguir os assaltantes que fugiram em um Fiat Uno. Douglas Souza Serra, de 21 anos, estava no veículo e com parte do dinheiro roubado. Com o Douglas foi localizado por cerca de R$ 219,00 em dinheiro, algumas moedas, um dos chocolates que foi levado no assalto. Douglas não tinha passagens pela polícia e nega ter cometido o crime. Só com quem estregou o dinheiro picado comigo para ter assalto, eu não me lembro que o vítima está reconhecendo o quê? Se ele não tinha o doido, estava trabalhando, trabalhei hoje, eu trabalho, sou só vagabundo, não. Mas o veículo foi o mesmo usado no crime? Pois é, meu caro Douglas, estão falando que é, né? Por isso que você foi preso. Testemunhas o reconheceram. Quem não deve, não teme, né? Tem essa informação, quem não deve, não teme. Ele foi autuado e já está no presídio Floramar. É lamentável, né?